Manaus, A1, Clemilson dos Santos Farias, 40, vulgo tio Patinhas foi apresentado nesta segunda-feira 19 pela polícia que revelou maiores detalhes sobre a prisão do narcotraficante realizada no último sábado 16, em um apartamento de luxo, na região metropolitana de Recife. De acordo com o secretário da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência, CEAI, delegado Herbert Lopes, Clemilson saiu de Manaus há dois anos e passou por outros dois estados antes de se estabelecer em Recife. Ele era dono de uma empresa de transporte e a esposa possuía uma loja, mesmo de longe, Patinhas coordenava o tráfico e as execuções em Manaus. Ainda segundo o secretário, várias execuções estão relacionadas a Clemilson que é apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho Amazonas e atua para a Agenção Carnauba, além da disputa de tráfico que vem ocorrendo no bairro Mutirão, zona norte, que é considerado uma área estratégica. Veja também rompimento entre FDN e Comando Vermelho Pode deixar rastro de mortes em Manaus Apartamento de luxo comprado com dinheiro do tráfico O apartamento do tio Patinhas custou em torno de 500 mil reais e teria sido comprado com dinheiro do tráfico de drogas, com ele, foram apreendidos 3,7 mil reais em espécie, cadernos com a contabilidade do tráfico, um notebook e um pendrive. Além disso, a polícia confirmou que a submetralhadora .30, avaliada e 80 mil reais, de fabricação americana feita para derrubar aeronaves, pertencia a Clemilson A arma foi apreendida durante a Operação Banzeiro da SSP Com a prisão, a polícia espera esclarecer várias execuções que estão ligadas ao nome de tio Patinhas seja comandante ou articulador Ele deve ser encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino, CDPM2, nesta quarta-feira 20